E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao jogo, se você tá vendo esse guia de iniciante, talvez você tenha iniciado agora ou já há alguns dias e ainda esteja perdido. E eu sou o Wing, eu vou apresentar aqui um guia pra você entender melhor o jogo, pra você fazer melhor as coisas e não fazer besteira durante o jogo e até pra ficar menos perdido, né? Então vamos lá, vamos começar pela configuração. Primeira coisa, quando você baixa o jogo, gente, seu jogo, pera aí, não é nem aqui, né? Tenho que sair daqui. Quando você baixa o jogo, o seu jogo, ele tá em português de Portugal, ele não tá em português de Brasil e por isso você deve estar estranhando o idioma do jogo. Não é que o português esteja ruim, é porque o português não tá no Brasil, né? Então você vai vir aqui em configuração básico, lá embaixo e vai trocar pra português Brasil. E aí você vai ter uma experiência de jogo, de lore, muito melhor. A segunda coisa que você vai fazer em configuração é vir em jogabilidade e vai colocar pelo menos no clássico, ou você vai personalizar aí conforme o seu gosto. Ele começa agora no simples, não era assim antes. Ele antes era clássico, por isso que clássico, né? Porque era assim que mostrava antes. Agora você consegue personalizar. Só que o jogo, por padrão, ele vem simples, ele vem sem nada marcado e isso atrapalha um pouco a sua experiência ali, principalmente na hora de duelar, independente seja PVP ou PVE, tá bom? Então, eu recomendo colocar no clássico, mas você personaliza aí conforme o seu gosto, né? E tal. E aí você vai mexendo na configuração aqui. Segunda dica é sempre que você for reduzir, por exemplo, você vai colocar aqui economia de energia. Ah, beleza. Mas agora o jogo parece que ficou mal otimizado? Não. É que na verdade você tem que vir aqui em taxa de quadros e colocar alto. Aí você pode me perguntar, mas isso daí não vai deixar o jogo mais lento? Não. A taxa de quadros, ela influencia na economia de energia e é por isso que ele desabilita, mas também influencia no FPS do seu jogo, né? No quão liso o seu jogo vai rodar. Então, se você deixar tudo mínimo e deixa a taxa de quadros máxima, ela vai tentar rodar o máximo de quadros possível. Então, sempre deixa aqui no alto se você quiser ter uma experiência melhor. A não ser realmente que você esteja só com 5% de bateria, aí é outra coisa, né? Então, eu costumo aqui deixar ela melhor porque funciona pra mim, né? Então, ok. Dito isto, vamos pro que interessa, vamos pro jogo como ele funciona, tá? Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar aqui é sobre gold e consequentemente cartas, mas eu vou deixar cartas um pouquinho pra depois, porque o que interessa aqui por enquanto é gold. Vamos lá, se eu venho aqui em feitiços, tá? 40 é o meu level de conta, é o meu spellbook também, é meu nível de livro, tem várias maneiras de chamar isso daqui, mas quanto maior isso daqui, mais forte você fica, porque aumenta seu HP, aumenta seu dano e aumenta sua recompensa na floresta. Isso é muito importante. Quando você clica nessa setinha aqui, percebe que o gold, ou melhor, vai aparecer essas cartas todas aqui pra você upar. Quando você upar qualquer carta, você ganha experiência de livro, né? Você ganha level no seu spellbook. Só que isso custa gold. Então, gente, não é também pra ficar racionando gold, guardando gold, não é isso. Você não tem que guardar gold. Primeiro, quando você tem gold pra upar sua conta, você usa tudo, porque o level de conta é a coisa mais importante nesse jogo. Quanto maior o seu level de conta, mais você consegue ir longe na missão, mais você consegue ir longe na floresta, que é muito importante você fazer. Eu vou falar também da floresta daqui a pouco. Então, você nunca no início do jogo, acho que nem no meio do jogo, você vai querer chegar aqui na loja. Aí vai ter aqui o limitado, é isso? Deixa eu ver. Não, isso daqui é outra coisa. Cadê, cadê, cadê? Itens diários. Aí você vai pegar o item diário aqui todo dia. Você nunca vai querer comprar o que tá aqui. Porque você, a não ser que você gaste dinheiro, que aí é outra questão, se você gasta muito dinheiro, compra isso daqui à vontade. Só que, à vontade não, né? Na verdade, compra isso daqui com sabedoria. Porque isso daqui, você só vai comprar uma vez a cada 15 dias. Tá? Esse pacote aqui. É uma vez aqui, 14 dias, na verdade. Duas semanas. 14 dias. Então, sempre que tiver uma que realmente vale a pena, você pode comprar mais se você gastar dinheiro. Se você não gastar dinheiro, esquece isso daqui. Isso daqui não existe pra você. Isso daqui, também não. A não ser que você tenha gold sobrando. A não ser que venha também uma carta que você queira muito. Tá bom? Outra coisa que é importante. Você vai vir aqui, e você... Vai ter um pacote aqui de 60. Eu não sei se eles mudaram isso daqui, mas antes, vinha com 10 cartas comuns. Eu não sei se mudou isso pra mim, porque minha conta já tá um pouco avançada. Ou se eles resolveram nerfar esse pacotezinho. Se tiver vindo 10 cartas aqui, 10 cartas comuns, aleatórias, vale a pena você comprar isso daqui todo dia. Se não, não vale a pena você vai guardando gema. Tá bom? Gema, você vai guardar por enquanto. E daqui a pouco a gente fala disso. Mas focando no gold, você já pode ouvir que você tem que upar só as cartas que você usa. Mas isso é mentira. Não existe esse negócio de você só upar as cartas que você usa. Se você faz isso, você vai ficar fraco, você não vai conseguir avançar no jogo. Você tem que evoluir todas as cartas, dando preferência às cartas que você usa. É um jeito de falar totalmente diferente, que muda tudo. As cartas que eu uso, você pode ver que todas elas estão evoluídas. Todas elas estando evoluídas, e aqui tem mais cartas pra evoluir, mas eu vou gastar gold, eu não preciso gastar gold agora, porque eu não vou pegar level 41. Quando eu puder pegar level 41, talvez eu possa, né? Se eu for desmarcando aqui, até dá 5k. Eu só tenho 5k de gold. Será que eu consigo pegar? Level 41. Ó, consigo. Consigo pegar level 41. Aí eu posso gastar esse gold? Posso, porque eu vou pegar um level. Isso daqui é mais importante. Upar o level da sua conta é muito importante, porque deixa a sua conta mais forte e você consegue ir mais longe. Então não existe esse negócio de upar só as cartas que você usa. Você dá preferência às primeiras cartas que você usa. Aí depois, quando você tiver mais gold, você vai upando todas as outras cartas, tá bom? E pegando o seu level de book. Então foca nisso. Isso daí é muito importante. Não gaste gold do que você não precisa, tá bom? O gold, ele sempre vem aqui em primeiro lugar. Sempre vem no seu livro. Com isso, a gente vai falar de gema agora. A gema não tem muito o que falar. Tem duas coisas. Se você paga e se você não paga. Se você paga, então você vai vir aqui, ó, e comprar os pacotes que forem bons. No momento não tem nenhum pacote bom. Todos esses pacotes são ruins aqui. Ah, mas até ontem tinha uns pacotes muito bons. Ah, não sei esse daqui. Esse daqui é bom por causa das chaves e tal. E pra quem quiser pegar skin também e tal. Etc. Mas esse daqui, ó, deixa eu ver. Esse daqui você... Ah, esse daqui é bom. Esse daqui é bom porque cada chave custa 300. Aí dá 600. Mais 2 mil de ouro, dá bom. Deixa eu ver. Outro que é bom também aqui. Ó, esse daqui é bom pra ouro. Por exemplo, 100 gemas custa 1.000 ouro. E esse daqui tá dando 10.000 por 680. Mais um pouquinho aqui que pode vir aleatório. Mais um tiquinho aqui. Tá dando mais um por 700, vai. O que daria 7k de ouro. Você pega 10k. Então isso daqui também é uma coisa que vale a pena. Agora, gema amarela. Como eu falei, você só vai usar, comprar essa daqui, se tiver dano a de 10 cartas aleatórias. E se você realmente tiver precisão. Tá bom? Senão, não vale a pena. Mas se tiver 10 cartas aleatórias, eu particularmente acho que vale a pena. Ah... E aí, outra coisa que você pode fazer com... Com a gema amarela. É... Comprar... É... Chave... É... Vermelha. Você nunca vai querer gastar suas gemas amarelas com chave amarela. Por mais que ela seja boa, ela não costuma valer a pena. Porque ela é muito cara. Mas, sei lá, vai que tá 19 barra 20, você tá com muita gema, com louco muita gema e quer gastar. Beleza, você vai ler compra. Mas não fica gastando porque isso consome muita gema e você não vai ganhar muita coisa com uma chave, não. Você só vai ganhar muita coisa com várias chaves. Então, não compensa muito. Agora... Essa daqui compensa se você tiver prestes a completar o... O negocinho, tá? Os negocinhos. Por exemplo, aqui, ó. Eu falto 2 pra pegar 10 chaves e poder... É... Fazer a 50 aqui garantida que eu vou conseguir o dragão garantido. Então, pra mim, vale a pena comprar 2 chaves. Eu só tô esperando... Como eu tenho uma gema a rosa, eu tô esperando vir uma nova promoção de chave vermelha pra comprar direto no pacotezinho que, geralmente, eu acabo ganhando mais do que 2 chaves, né? Por um preço melhorzinho. Então... Outra coisa importante que você pode fazer é... Você vem aqui na roleta e você vai juntar o máximo de gema amarela possível e toda... Toda temporada ou melhor, todo mês você vai vir aqui vai clicar no mais e tá vendo isso daqui? Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui você vai comprar chaves e você vai juntar essas chaves todos os meses. Aqui dá mais ou menos... Eu acho que é uns 700 talvez, não lembro agora. Aqui 1680 e aí você gasta mais ou menos 2 mil e pouquinho pra comprar 17 chaves por mês e aí você ao longo de 3 meses se você for free to play você vai ter 4 meses mais ou menos você vai ter o suficiente pra rodar uma roleta aqui completa. Completa. Você pode até tentar a sorte mas eu particularmente não recomendo muito, tá? É um jogo de azar roleta é um jogo de azar. O pessoal costuma pegar mais ou menos em 70 em 70 chaves ou melhor em 70 é, 70 chaves mesmo isso daqui. Então você querer pegar alguma coisa que você queira na roleta só com 10 é uma questão de muita sorte. Já vi gente que conseguiu já vi gente que não conseguiu, tá bom? Então assim não recomendo muito se você for jogar a longo prazo em 3, 4 meses jogando free to play tua conta vai estar muito forte você já vai ter coletado muita gema e vai ter comprado muita chave pra conseguir coletar uma roleta completa inclusive essa roleta aqui nem vale a pena essa roleta aqui tem uns tem uns negocinho não vale muito a pena a skin não é boa a recompensa é mais ou menos eita pra onde que eu vim? Dito isto vamos falar sobre eventos tá bom? Os eventos são uma coisa muito importante principalmente se você está começando a conta agora você precisa fazer esses eventos porque eles tinham muita recompensa boa olha só você vem aqui em temporada aqui você vai habilitar tudo se for a primeira vez que você estiver abrindo isso daqui você vai clicando e aqui você tem as recompensas do clube de dança você vai entrar num clube num clube não numa kilda e você todo dia vai fazer essas tarefas aqui fez as tarefas você vai ganhar esses pontinhos fez 600 pontinhos você vai habilitar a recompensa pra você ganhar e se sua guilda tiver entre 1 e 100 você vai ganhar essa recompensa aqui entre 5% ou seja 5 a 10% aqui você vai ganhar essas recompensas um pouco menores tá bom? então entra numa guilda faz isso daqui todo dia pra upar sua guilda também pra upar o rank da sua guilda e você faz esses eventos todos tem um vídeo meu também aqui no canal explicando os eventos eles são muito importantes mas principalmente esse daqui que eu tenho que explicar isso daqui tá? olha o ROM o ROM é uma carta que você vai conseguir de graça com 30 vezes que você jogar só que você vai pegar todas essas chaves de graça você vai pegar as 30 chaves de graça eu acho que você vai pegar na verdade até um pouco mais e aí você pode guardar essas chaves pra um próximo banner aí você pega as chaves aqui roda e ganha o ROM que é uma das cartas mais fortes como companhia do jogo atualmente e ela tá de graça ou seja você não precisa pagar nada pra ter essa carta aqui e você ganha essa carta e seja feliz falando de cartas imagino que você tenha escolhido a Pai Artotto como primeira lendária mas se você não escolheu a Pai Artotto como primeira lendária imagino que você tenha escolhido pelo menos o dragão como primeira lendária e se você não escolheu o dragão como primeira lendária imagino que você tenha escolhido pelo menos o Thundestorm como primeira lendária e se você também não escolheu eu só lamento Porque as outras cartas, assim A bolha de água ela é muito boa Mas ela é boa Principalmente em 2v2 Então se você não joga 2v2 Ela não vai ter tanta utilidade assim Você vai usar ela muito pouco, enfim Então assim, Pair Toto, Dragão e Thunderstorm Em terceiro lugar, na minha opinião E aí você vai querer montar Os decks atualmente, eles estão Fortes muito em Summon Mas não que você não possa jogar de magia Você pode jogar de magia Tanto que aqui tem 2 decks de floresta Um de magia e outro de Summon Tanto faz se você Porque você vai alternar Tem no jogo Tem vezes que você vai usar Summon E tem vezes que você vai usar magia Acontece Muito Particular de cada fase Então você vai montar um deck que combina Que faça algum combo Por exemplo Esse deck aqui ó Eu tenho o Hagrid E o Hagrid Você tem que sempre Sempre leia os Ecos né O Hagrid ele vai dar um buff Na minha invocação Com maior custo Que no caso o maior custo é 6 Portanto vai ser a Pair Toto Que ele vai dar um buff E essa Pair Toto ela vai ficar muito forte Então Eu vou usar essa Essa carta aqui Pra Tancar Tá Pra você Só pra vocês verem como muda Olha só Eu tô usando aqui a Protego Mas não é nem pra usar a Protego Só que teve uma fase Que eu tinha que usar a Protego Tem fases que simplesmente Me obrigam a mudar o deck Sabe E aí eu vou mudando Vou sempre variando as cartas E aí você vai olhar Os Quias que tem pela internet De deck e tal Eu vou tá fazendo aí Uns vídeos sobre É Deck de Hermione Deck de Hagrid Deck de Snipes Deck do Que for velho Eu vou tá trazendo aí Vídeo pro canal Então se você quiser ver Os vídeos depois Se inscreve no meu canal Que eu vou tá trazendo aí Que você consegue acompanhar E agora falando de Ecos Olha só Uma coisa muito importante Sobre Ecos Tá Quando você inicia o jogo Você vai ganhar muito Aqui Cadê Você vai ganhar muito Cristalzinho Tá Os Ecos Você só vai upar Aquilo que você precisa Por exemplo Eu precisava da Hermione E do Newt E eu peguei a Hermione E o Newt No início Nessas cartas aqui Elas pedem muito pouco Elas pedem muito pouco Então não tem problema Você gastar elas Você vai ganhar E vai gastar pouco O problema Seria se você ficar Querendo upar tudo Mesmo que eu possa Reaproveitar Eu vou tá Perdendo um pouco Da Dos cristais Que eu Gastei Então pra ver Eu peguei o Newt Aqui pro 10 Eu posso Pegar esse record Aqui por exemplo E usar o Newt Que eu peguei pro 10 Pra Upar Upar também Aí ó Ele vai pro 7 Então você percebe Que o que eu gastei Pro Newt E pro 10 Eu vou upar Esse daqui O mesmo daqui Da mesma raridade Pro 7 Então eu vou tá Dispersando um pouquinho Só que no início Você pode upar Pro nível máximo Sim Inclusive Sempre que você For usar um eco Um eco que você Realmente for usar Upa pro nível máximo Porque ele vai te dar Mais vida E ele vai te dar Um pouco mais De ataque Isso vai ajudar Dando a sua varinha Então vai te ajudar A fazer as fases Tá bom Você só vai começar A economizar cristal Quando você tiver Pegou o dourado É Economizar o que eu digo É Você não sair gastando Na tua Por que? Tem um Esse modo aqui Se liga Tem uma carta aqui Que você pode Trocar Eu posso pegar Selecionar uma dessas cartas Então vou supor aqui Essa daqui E clico aqui Lançar Olha quanto cristal Ele tá me pedindo 7400 No início Você não vai ter isso No início Você vai ganhar pouco cristal Mas vai gastar Muito pouco cristal também Você só vai começar A ganhar muito cristal Depois Então não precisa se preocupar Com Olha meu Deus Eu tô gastando cristal No início Você só vai Se o seu farm de cristal Ele só vai começar depois Muito depois E aí sim Que você vai começar A precisar Economizar cristal Então sempre Que você A partir do roxo Você já começa A tentar upar O seu As suas cartas Aqui Usando Esses negócios Você Volta aqui pro level 1 Aí você vai Equipando isso daqui Pra upar Tá bom Aí eu Pegou aqui Level o máximo Você vai dar uma melhorada E vai gastar seu gold Mas você vai conseguir Economizar cristal aqui Se eu fosse Gastar só cristal Olha quanto cristal Gastaria 209 É pouco ainda Mas Vai fazer diferença Pra você ter uma ideia Aqui o dourado Ele já gasta um pouco mais Deixa eu ver aqui Quanto dourado Gasta Já gasta 700 Pra upar o dourado E aí Como você viu aqui Pra trocar as cartas Aqui Aqui Essa Que custa 1400 Aí pra trocar uma segunda Já vai custar mais Já vai custar quanto? Já vai custar 7000 E pra trocar terceiras Que já não vale Tanto a pena Vai gastar muito mais E assim Vai Então Sempre upa o seu eco Pro nível máximo É E só vai quando A partir da roxa Você vai tentar utilizar Os outros ecos Como alimento Como feed Food E é isso Vai fazendo suas missões Procure guias Na internet Caso você fique preso Em alguma Por exemplo Aqui no canal Tem o guia da Ivy Tem muita gente Que fica preso Tem o A floresta Eu gravei Passando a floresta Você pode imitar O que eu tô fazendo A estratégia Que eu tô usando As cartas Que eu tô usando E eu tento Sempre fazer De uma maneira Que as pessoas Consigam copiar E consigam reproduzir Então Eu sempre passo A floresta De um jeito Que você também Consiga fazer igual Tá bom? Tá lá os vídeos Você pode ver No meu canal E é isso O vídeo fica por aqui Muito obrigado Por assistir E boa sorte No jogo Bem-vindo ao jogo E vamos lá